Transformação do Shrek, você já viu? Não Você acha que ele vai ficar gatinho agora? Shrek? Meu Deus, parece que tá ficando mais feio Tá melhorando, ó lá Olha a orelinha Tô amassando tudo Gente, que isso Eu acho que a outra foi o que ela era muito boa Ela se emagreceu Ela teve filhos Tô muito bem Nossa, mas isso também É demais, por favor, né? Gente, eu vou molho Nossa, tá com o que? Nossa É o molequinho Nossa, eu achei que era uma pessoa Mentira Gente, eu não consigo entender, cara Como é que a pessoa deixou uma pantufa encarnumada Desse jeito, sendo que a pantufa só usa dentro de casa, né? É Eu acho que o pisou foi na merda Ou no barro Se bem que tem uma aqui, mas tá toda suja Aqui é sua?